Música Fazer mechas no cabelo é a opção ideal para quem quer ter um efeito iluminador. A técnica utilizada é versátil e aceita combinações de tons e espessuras diferentes. As mechas e slices dão a sensação de loiro natural. Mechas e slices está dentro de mecha criativa, que é toda uma coleção de mechas que aposta na naturalidade. A naturalidade de que? De parecer que essa cliente sempre foi loira, que esse loiro nasceu com ela, entendeu? E dentro de mechas criativas existem várias denominações. O que a gente fez hoje foi mechas e slices, que é uma proposta de raiz mais escura, com o louro mais esfumado descendo para uma ponta mais clara. E aí para valorizar a beleza da nossa cliente. As mechas e slices têm vantagens na manutenção. A técnica não obriga a mulher a ir ao salão com tanta frequência. Música A vantagem desse loiro é que não tem aquela obrigatoriedade de estar no salão a cada 90 dias, a cada 120 dias para refazer mechas. Então a cliente, o cabelo vai crescendo e vai ficando algo natural. Não fica aquela barra como ficava antigamente quando fazia aquelas mechas mais marcadas. Então aquela proposta de mecha mais marcadinha, aquilo ali se usou muito lá nos anos 90, no começo dos anos 2000. Então agora a modernidade, a naturalidade é que está em alta. Você conseguir trazer um cabelo claro, com movimento, mas não com artificialidade no caso. Mas é preciso cuidar, hidratar. Afinal, a química desgasta os fios. Todo cabelo que passa por uma descoloração, ele consequentemente perde muito dos nutrientes naturais. E para evitar esse problema, aqui no 1077, trabalhamos com o Olaplex, que é um produto alemão que funciona justamente para proteger as ligações sulfíticas do fio. Então a agressão é mínima. Cabelo pronto, momento de divar. Música Música